A todo guerreiro na zona sua, a toda rapazera que já se despejei Só o rodo do ano, só o carro do ano, na moral Aonde eu cheguei eu paro tudo, na rua Tô perdão, relaxinho, tô perdão Finge que já odiou, fica medido De ser medo da banda, ou de rindo daí Que é mais querido na balada, bem-vindo no truqueiro Mas eu sou sempre seu guerreiro, não é imagem a ser Ele já virou passado, desejo de ser cidade Foi com as felicidade Mas se falo em minha humildade, seja minha maior riqueza Não é imagem a ser, é ganhar e bater Já virou, foi miséria, desejo de ser cidade Foi traz felicidade Mas se não vem, meu grotagem, seja minha maior riqueza Que fica, fica, menina, chat na carreteria Ferreria, e a fedora traz alegria Peixinha na cobertura, um apê Um peito com dois, reversão e convidez De bem-medalho, perdi infinito, camaro Nós dá banho nas piranha Tá aqui no povo ou camo lá Não existe economia Mas investe no poder e uso frio E sabe por quê? Ele não é imaginação Eu já virou Miseria, desejo de ser cidade Eu traz felicidade Mas então é uma humildade Segura o retorno Pega-se dessa parte do frente E o pó e o chão e o tá É nóis Segura o retorno Segura o retorno Eu já ganho de restante Carrego o pote de ano Jesus Cristo é minha base A humildade vem pra descansar Que é da ficção pro realismo Vitória, a vença, o sentida Da ficção pro realismo Vitória, a vença, o sentida Vitória, a vença, o sentida É gastar, só faz um brinde É riqueza, vem novo Pode o senhor imitar É nóis Segura o retorno É gastar, só faz um brinde Valeu esse campeão É nóis, moleque dois Pamparas e a de ano em nós Pamparas e a de ano em nós É o mini-pós Tudo, 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 de novo Vai ser batido Ah, os moleques ali Paparas e a de ano em nós Tudo, 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 de novo Vai ser batido Ah, o senhor na sua é liso Ah, os moleques ali É a marca da nave Já diz que tá no enganche Meu vestido, clarei, moro já A prancha, roada, ducate Bebou fita na auge Sete gatas, doida, pra sentar A roda, valente, esmeralde Toda a fleca e a fraude Pane, sai de carro Chatão, é a nossa chapãe A ver essa de mãe É de ler meu chapão Esquetar, vai Se a vida é louca, eu sou mais louco Minha intenção é ficar louco, louco Se eu te quebro na cama Vem mulher, sem pingar Ora o reperto, papo de estoura Se a vida é louca, ainda Minha intenção é ficar louco Sou te quebro na cama Vem mulher, sem pingar Olha o reperto, papo de estoura Daquele jeitão A prancha, roada, ducate Rebou fita na auge Sete gatas, doida, pra sentar A roda, valente, esmeralde Toda a fleca e a fraude Já parei, não morri, seja o cara Chatão, é a nossa chapãe A ver essa de mãe É de ler meu chapão Esquetar, vai Se a vida é louca, eu sou mais louco Vai mudar Minha intenção é ficar louco Se eu te quebro na cama Vem mulher, sem pingar Olha o reperto, papo de estoura Mas a rede meu Se a vida é louca, eu sou mais louca Ainda, minha intenção é ficar louco Se eu te quebro na cama Vem mulher, sem pingar Olha o reperto Ai, eu acho que tá, velho, ninguém Fica com Deus E que Deus abençoe a campanha